E olha gente, o Cônego Luiz Vunibaldo Melo da Silveira comemora hoje 70 anos de ordenação sacerdotal. A comemoração foi em uma missa especial no Seminário Menor São José, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Uma história de fé, superação e que serve de testemunho para todos que buscam o Pai Eterno. E hoje a gente vai falar sobre uma história de entrega, de devoção. São sete décadas, estou falando de 70 anos a serviço da igreja. E agora a gente vai conhecer melhor sobre essa história com o Padre Melo, mais conhecido por toda a arquidiocese e os devotos lá de Porto Alegre. Primeiramente, muito obrigada por essa entrevista. E eu já começo te perguntando como que foi para o Senhor, lá atrás, há 70 anos, dizer sim para Deus. Eu morava no interior do município, aqui do Rio Grande do Sul, chamado Encruzilhada do Sul. E lá os padres, às vezes, passavam alguns dias atendendo as pessoas e tudo. Eu entusiasmei com aquilo. Essa ideia foi se desenvolvendo. A sua ordenação sacerdotal foi realizada no dia 13 de março de 1954, na Basílica São João do Latrão, que é a Catedral do Papa em Roma. Ele recebeu apoio de sua família para iniciar a caminhada cristã. Quem também tem muito orgulho de tudo o que o Padre Melo representa é o confadre, Padre Aloysio. Hoje, eles moram juntos no Lar Sacerdotal da Associação Fraterna Auxílio, na cidade de Gravataí, no interior do Rio Grande do Sul. O Padre Melo tem uma peculiaridade que, nos meus primeiros meses de padre, ele ficava esperando, ao domingo à noite, para conversar um pouco sobre o que eu tinha falado na minha homilie. E ali, também, ele revigorava os assuntos que ele também partilhava as experiências dele. O que me chama a atenção é a sua fidelidade, a sua vida de oração, com as suas debilidades que a vida apresenta. Durante a nossa conversa, ele me contou de um momento muito especial que viveu ao longo desses anos, o encontro com o Papa João Paulo II em Roma. Estava completando 50 anos de padre, e consegui esse fato difícil, que é uma audiência com o Papa João, e até me demos um presente, um terço só. E a fotografia que eu tenho, ele também está me entregando esse terço. Com o coração cheio de alegria pelo aniversário de 70 anos de vida sacerdotal, o Padre Melo se emociona ao falar da vida missionária. Vale a pena realmente ser cristão, vale a pena cumprir os mandamentos de Deus, vale a pena seguir aquilo que o Evangelho nos prega, e sermos pessoas serviçais, caridosas, amigos de todos, sabendo perdoar, sabendo servir.